E se ele passou, ele já não está me voando, you're off, I know. O que é que ele está tentando vir ali embaixo? O que é que cara? Está aqui embaixo? Está aqui embaixo. Esse cara é um pateta, cara. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Menos um! Menos um! Menos um! Menos um! Menos um! Menos um! Matou o Bagual! 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 Minos dois, menos dois! Minos dois, ó. Boagu 내용a vai encontrar o EBR. Mova também caraca. Mova também! Vo no Estreio! Acabou a operação! Acabou a operação! Está rindo Nell, só rindo a filha da... Que isso gordo, filha da... Acabou! Eu estou bem. Eu por a ogari. Para, chega Caralho, não parou Pega o bagulho aqui, Toné Não consigo, mano Calma, cara Calma Tudo sob controle Morreu os três, ou é só o palo e o bagulho? Todo mundo, eu acho Morreu, morreu o Eberle ali caído ali em cima O bagulho nas... Eu não, estou sem o bagulho Você está bem? Você está bem? Vai ter volta, tá? Que isso, cara? Volta, bagulho Volta, bagulho Calma Volta Volta, cara O Eberle, cara O Eberle está aqui para cima Nossa, morreu mais gente ali, Toné Ai, meu Deus Entra no carro, cara Que situação Volta o Eberle Volta o Eberle Quatrocentos, Toné Calma Quatrocentos aqui Cara, quem estava carregando alguém aqui, cara? O Jabal, o Jabal carregando mesmo É? Todo mundo caiu, pô Estamos salvando os que caíram Meu Deus, cara Como vocês conseguem fazer isso em uma reunião? Sobe, bagulho Quatrocentos,ância Cont Gentios Quatrocentos Quatrocentos Tchau.